Vamos dividir 518 por 0,7. Vamos dividir este número natural por este número representado por uma dízima. Também podemos escrever assim. 518 é dividir por... Vou escrever um pouco maior, uma vez que vamos ter de fazer alguns cálculos. 518 é dividir por... Vou fazer o sinal de divisão a branco. A dividir por 0,7. Então, a primeira coisa a fazer, uma vez que temos aqui esta vírgula e estamos a dividir por uma dízima finita, é tentar transformar isto num número inteiro. A melhor forma de o fazer é multiplicando isto por 10, que, basicamente, consiste em passar a vírgula uma casa para a direita. Assim, isto passaria a 7. Mas não podemos fazer isso apenas ao número porque estamos a dividir. Temos de fazer o mesmo a 518 para não alterarmos o valor. Temos de multiplicar ambos os números por 10. Então, se deslocamos a vírgula para a direita, para transformar 0,7 em 7, também temos de deslocar a vírgula de 518 para a direita. Provavelmente, não vem qualquer vírgula em 518. Ela existe, só que não é preciso escrever. É 518 vírgula 0,0,0. Podemos acrescentar tantos zeros quantos quisermos. Se deslocarmos a vírgula para a direita, fica 5.180. O que estamos a dizer é que 518 a dividir por 0,7 é o mesmo que 5.180 a dividir por 7. Reparem. O que fizemos ao deslocar a vírgula uma casa para a direita foi multiplicar estes dois números por 10, o que não vai alterar o valor do resultado. Podemos ver isto ainda de outra forma. Se quisermos escrever isto em forma de fração, é o mesmo que 518 sobre 0,7. Sobre 0,7. Se multiplicarmos o numerador e o denominador por 10, ficamos com 5.180. Ficamos com 5.180 sobre 7. Sobre 7. Vamos apagar aqui algumas coisas, só para percebermos o que fizemos. Deslocámos a vírgula uma casa decimal para a direita. Portanto, isto passou a ser 7. A vírgula passou a estar aqui. Bem, na verdade, nem precisamos descrever a vírgula. É simplesmente 7 vírgula. Imaginem, é 7,0. Podemos escrever simplesmente 7. No caso do 518, a vírgula passa a estar aqui. Portanto, passa a 5.180. Agora estamos perante um exercício de divisão básico. Quantas vezes cabe o 7 em 5? Cabe 0 vezes. 0 vezes 7. Não, vamos diretamente ao assunto. 7 não cabe em 5, mas cabe em 51. 7 vezes 7 é 49. Cabe 7 vezes. 7 vezes 7 é 49. Para 51 dá 2. E agora podemos baixar o 8. 7 cabe 4 vezes em 28. 4 vezes 7 é 28. Para 28, 0. Agora podemos baixar mais um 0. Temos de chegar, pelo menos, à vírgula. Baixamos mais um 0. Agora, quantas vezes é que 7 cabe em 0? Bem, cabe 0 vezes. 0 vezes 7 é 0. E não temos mais resto. Podíamos continuar. Iamos apenas acrescentar mais zeros. Mas, como podemos ver, isto é igual a 740. 740. Obrigada.